O que é isso? O que é isso? Senhoras e senhores, boa noite a todos. Por gentileza, vamos tomar os seus lugares para iniciarmos a solenidade. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite a todos. A Câmara de Vereadores realiza nesta noite a sessão solene em homenagem aos 158 anos de emancipação político-administrativa do município de Santa Maria, de acordo com a Lei Municipal 4452, de 2001, e com isso procede a entrega da medalha Coração do Rio Grande, instituída pela Lei Municipal 3935, de 1995. A medalha Coração do Rio Grande foi consolidada pela Lei Municipal 6040, do ano de 2016, e é conferida a personalidades que contribuem ou contribuíram efetivamente para o progresso do município de Santa Maria. Para compor a mesa de honra desta noite, chamamos o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva. O agraciado desta solenidade, o senhor Wilson Serro. Senhora Carmen Pacheco, secretária de Junta de Educação, representando neste ato, o prefeito César Schirmer. Coronel Vorneire Elane Mendonça, comandante do CRPO Central. E general José Carlos Cardoso, comandante da 3ª Divisão de Exército. Gostaríamos de agradecer e registrar ainda as presenças do senhor Rodrigo X, presidente da CACISME, senhor Ademir José Costa, presidente do CIM de Lojas, senhor Ademar Pozatti, presidente da ADCE, senhor Leonardo Veiga, coordenador do Fórum das Entidades Empresariais. O vereador emérito Mozart da Costa, representando hoje o Centro de Integração Latino-Americana. O senhor José Antônio Malman, coordenador da FEPAM Santa Maria. A senhora Tamires Dienkowski, gestora do Centro Software. O senhor Márcio Medina, diretor do Santa Maria Shopping. Senhora Lia Rosa, gestora executiva da Tecnoparque. Senhor Zeno Batistela, gerente comercial da RBS. Irmã Lourdes Gil, do Projeto Esperança com a Esperança. Pastor Vladimir Batista, da Igreja Quadrancular. E o senhor Johnson Oliveira, representando o gabinete do deputado Jorge Pozobon. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhoras e senhores, faço todos bem-vindos à nossa sessão solene de entrega da Medalha Coração do Rio Grande. Quero fazer uma saudação especial ao nosso general, general Cardoso, que se encontra nesta noite conosco. A Carme, representando o nosso prefeito, coronel Vornei, as comandantes da nossa Brigada Militar, que nos dá a honra de estar aqui conosco, compondo a nossa mesa e o nosso homenageado, Vilso Serra. O Poder Legislativo Municipal tem a satisfação de recebê-los, nesta noite, para homenagear o município de Santa Maria, pela passagem de seus 158 anos, e com isso, homenagear personalidades que engrandeceram nossa cidade com a entrega da Medalha Coração do Rio Grande. Assim, declaramos aberta essa sessão. Convido a todos, para imposição de respeito, cantarmos o hino nacional, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. A Coração do Rio Grande 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 em 1971, onde posteriormente veio a ser professor do Centro de Tecnologia desta mesma universidade. Seu efetivo envolvimento com a cidade começou juntamente a um grupo formado por amigos e presidentes de entidades, que visionavam uma nova Santa Maria, buscando o máximo desenvolvimento de todo o seu potencial. Faziam parte desse grupo naquela época, juntamente com o Vilso Serro, Sérgio Blatz, Carlos Costa Beber, Ricardo Barcelos, César Trevisan, Cláudio Emanuele, Augusto Mânica, Rubens Fogaça, Júlio Raskin, Paulo Cecim, Flávio Portela, dentre outros vários nomes. Se me permite, se eu incluo aí também meu nome a este grupo, a partir de 1990, quando na época eu presidia a Câmara de Edigentes e Logísticos de Santa Maria. Wilson Serro foi um dos fundadores do Fórum das Entidades Empresarias de Santa Maria, no ano de 1988, e seu coordenador de 1994 a 1996, onde, senhoras e senhores, colegas vereadores, participam ativamente até os dias de hoje. Em sua história, o Fórum, através de seus integrantes, adotou três bandeiras consideradas de grande relevância ao nosso município. A criação do Instituto de Planejamento, do Parque Tecnológico e a criação da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria. O Instituto de Planejamento foi um compromisso assumido pelo Fórum das Entidades, com o objetivo de ser uma autarquia para planejar o futuro do desenvolvimento urbano de Santa Maria. Há exemplo do Instituto de Curitiba, que passou a ser referência para o Brasil e para o mundo. Serro, em 2005, ocupava a posição de secretário de Planejamento, concluiu e aprovou o Plano Diretor com a criação do Escritório da Cidade, que posteriormente passou a denominar-se Instituto de Planejamento, o nosso conhecido IPLAN, hoje. O Serro também foi o presidente, aliás, o primeiro presidente da Autarquia Escritório da Cidade de Santa Maria, de 2006 a 2008, deixando, mais uma vez, sua marca registrada de inovação e competência. O Parque Tecnológico, outra meta do Fórum, teve sua efetivação no ano de 2008, tendo novamente Wilson Serro como um dos seus fundadores, não esquecendo outras entidades e pessoal de vital importância, pessoas de vital importância, como a Nilza Zampieri, atual presidente de São Paulo, presidente, o Elton Spode, Júlio Kirchhoff, Luiz Flores, inúmeros professores da Universidade Federal de Santa Maria, da Ubra, da Unifra, da Cacisme, da GESME, da Prefeitura de Santa Maria, através do seu prefeito municipal, César Chirme, dentre outros abenegados. A criação do Parque Tecnológico foi centrada no desenvolvimento da cidade, buscando, um melhor aproveitamento de todo o potencial que temos em nosso município, no que se refere ao conhecimento das novas tecnologias, desenvolvidas junto às inúmeras universidades. Uma das grandes virtudes, se não a maior desse projeto, foi dinamizar e aproximar a interação entre empresas, governo e universidades, buscando sempre a inovação e o nosso desenvolvimento sustentável. Serro sempre esteve à frente de todas essas metas, pois tinha e tem consigo a convicção plena de que Santa Maria é uma cidade com um grande potencial tecnológico de criação e geração, tanto de produtos como de serviços com alto valor agregado. As ações do Fórum das Entidades Empresariais também foram determinantes para a criação do Comitê do Empreendedorismo e Inovação de Santa Maria, lá em 2005, onde pessoas determinadas a mudar o rumo de nossa cidade reuniram-se na busca do fortalecimento da chamada triplice hélice, universidades, poder público e entidades empresariais. Ressalto-se mais uma vez, Serro foi um dos precursores deste comitê, sendo também seu primeiro coordenador. O Comitê do Empreendedorismo incentivava a inovação e a cultura do real sentido da palavra empreender, convocando todos os vários setores da sociedade a participar desta mudança. E foi através do comitê, no ano de 2009, que uma visita a César Buzato, então secretário de Desenvolvimento Econômico e Projeto Estratégico do governo Schirmer, que surgiu a proposta de parceria para a criação da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria. Um sonho este do Comitê de Empreendedorismo, de todas as entidades empresariais da cidade, que começava a tornar-se realidade. E, como sempre, o grande Wilson Serro participando efetivamente na concretização de mais um grande projeto para a nossa cidade. Foi proposto, então, naquela época, um grande movimento envolvendo todos os setores da sociedade, onde reuniram-se mais de 400 pessoas, entre elas profissionais liberais, empresários, políticos, entidades, líderes comunitários, funcionários públicos, e durante o dia inteiro foram discutidos novos rumos para o futuro desta terra. E, através das ações do Comitê de Empreendedorismo e Inovação, juntamente com o Movimento a Santa Maria que Queremos, nasceu, assim, a Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, que, aliás, dia 15 de abril passado, completou cinco anos de existência. A agência tem como pilastra principal a articulação do desenvolvimento sustentável do município e da região, integrando ações entre o poder público, instituições de ensino, setor empresarial, associações afins e o voluntariado ativo junto à sociedade santamarensa, tendo à sua frente, como presidente, desde a sua fundação, Wilson Sego. Eu posso afirmar, por experiência pessoal, o empenho com que Sego se dedicou, quase que exclusivamente à concretização de todos esses grandiosos projetos, que vieram acelerar e agilizar ainda mais o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade. Seu trabalho sempre foi voltado ao interesse público, coletivo e com ideais que priorizaram sempre uma Santa Maria cada vez melhor e maior. Eu poderia me estender por horas e não me faltariam palavras para descrever o quão grandioso é o trabalho realizado por Serro, ao longo de décadas, em prol da nossa cidade. Porém, gostaria de homenageá-lo, sendo também porta-voz de alguns amigos próximos seus, que fizeram questão de enviar algumas palavras, enriquecendo e enaltecendo ainda mais a noite de hoje. Inicio essas palavras, esta homenagem, com as palavras do Paulo Cecim. Um reconhecimento muito justo ao cidadão e homem público Wilson Serro, amigo que me privilegia com quase 30 anos de convivência, período que pude acompanhar seu trabalho e empenho, buscando sempre avanços e melhorias ao coletivo. Uma pessoa que transmite otimismo e entusiasmo nas bandeiras que assume ou apoia, agindo sempre com humildade e determinação, e sem buscar reconhecimentos ou vantagens pessoais. Feliz da nossa cidade por poder ter um abnegado, Wilson Serro trabalhando e apoiando nossas causas. A sua amizade é motivo de extremo orgulho e alegria, e sinto-me feliz em poder compartilhar este momento de reconhecimento ao seu grande trabalho. Palavra do Paulo Cecim. Depoimento de Cláudio Manoelio, de presente, vice-presidente da Agência do Movimento. Minha relação com o Wilson Serro vem de longa data. Tive a oportunidade de conhecê-lo como profissional de engenharia, empresário, homem público, cidadão e hoje como presidente da ADESM. Pode-se dizer que em todas as circunstâncias, Serro se mostrou sempre a mesma pessoa, honesta, sincera, com retidão de caráter e interessada sempre no coletivo. Estas qualidades lhe proporcionaram a admiração e o respeito das pessoas com quem tem compartilhado suas atividades. A Agência de Desenvolvimento de Santa Maria existe graças a seu empenho e dedicação, e seu trabalho está presente desde os primeiros passos. Posso dizer que a ADESM se tornou para ele uma obsessão. tamanha a sua dedicação e entusiasmo para com ela. Seu trabalho, desenvolvido com dedicação e sem nenhum interesse pessoal, já é reconhecido, não só em Santa Maria, mas também a nível regional, estadual e federal. A cidade está de parabéns por contar com uma pessoa da postura e competência do Serro, que se dedica tanto para o enriquecimento da cidade, sem esperar glórias pessoais, sem cores partidárias, mas se inspirando como retribuição o desenvolvimento da nossa cidade. considero-me muito enriquecido pela convivência que tenho conviço a um serro, e considero o título, medalha de coração do Rio Grande, conferida a ele, merecida, justa, oportuna e digna dos aplausos de toda a nossa comunidade. Palavras do Cláudio Emanuele. Palavras do Sérgio Blattes. Difícil definir um amigo. O Serro é uma pessoa muito especial e solidária em todos os momentos. Tenha certeza de que, em qualquer circunstância, poderei contar sempre com ele. Como o ser humano é alguém acima da média, que se preocupa com o mundo em que vive e dá o máximo de si para melhorá-lo, como tem feito ao longo dos anos por Santa Maria. Homenagem extremamente justa e merecida. Sérgio Blattes. Homenagem de Carlos Costa Beber. Sou amigo do Serro desde 1967. Quando servimos no Enampioer, no Malé, e estudávamos no mesmo prédio do campus, ele em engenharia e o Carlos em administração. E ainda somos geminianos, de 1948. Quando fui presidente da CACISM, o Serro veio trabalhar com a gente. E lá criamos o Fórum das Entidades Empresariais. A partir daí, viramos verdadeiros irmãos e parceiros em todas as atividades ligadas ao desenvolvimento de Santa Maria. O Serro é mais santamarense do que a maioria de nós santamarenses. Inteligente, solidário, participativo, hábil negociador e conciliador. Precisávamos de mais alguns erros para colocar Santa Maria no outro patamar do desenvolvimento. Os depoimentos que aqui acabo de ler só vêm a reiterar tudo o que já foi dito sobre a pessoa de Wilson Serro, um líder nato, agregador, cujas ideias priorizam sempre o bem da comunidade. E posso falar isso com a máxima convicção de quem, além de ser um profundo admirador, seu, também participa e acompanha seus grandes projetos de vida, todos alcançados, sempre com grande êxito. Por tudo aqui exposto, me sinto, seu, extremamente honrado em te homenagear pela conquista desse título. E gostaria, em nome de cada um santamarensse, de parabenizá-lo, juntamente com todos os teus familiares, em especial a tua esposa Carmen, teus irmãos, tua irmã, cunhados, presentes, que sempre o apoiaram e são parte importante e presente em todas as suas conquistas. a medalha Coração do Rio Grande, com a qual será agraciado, é apenas um pequeno reconhecimento mediante o grandioso trabalho e tamanha dedicação que tu tens pela nossa amada Santa Maria. que o seu trabalho, entusiasmo, otimismo, seu pensamento grandioso e a sua dedicação com a nossa cidade perdurem por muitas e muitas décadas. e sirvam de exemplo e inspiração a muitas outras pessoas e gerações, pois são pessoas, como Wilson Serro, que fazem a diferença no mundo. Parabéns, Serro, e muito obrigado em nome de Santa Maria. Obrigado, boa noite. Convidamos o vereador César Guém para entregar ao agraciado senhor Wilson Serro a medalha Coração do Rio Grande em nome do Legislativo Municipal. Obrigado. Com a palavra o agraciado senhor Wilson Serro. Uma boa noite a todos, senhoras, senhores, senhoras, amigos, parceiros, presentes, hoje aqui. Cumprimento os componentes da mesa, vereador Luiz Carlos Forte, presidente da Câmara, Carmen Fagundes, representando o prefeito municipal, general Cardoso, parceiro de muitas batalhas na implantação do nosso polo de defesa, general Coronel, quase promovido, Coronel Vornei, também um parceiro no Fórum de Segurança e em vários outros eventos. Agradeço aos vereadores e vereadoras que me distinguiram com esta honra. Senhoras e senhores, eu agradeço as palavras do vereador César Guém e dos meus amigos que tiveram a oportunidade de se manifestar, mas eu vejo que tem um pouco, por sermos amigos, tem um pouco de exagero nas realizações e nas qualificações. aqui na Câmara, nós temos a representação da nossa população com os vereadores de diversos partidos, onde se busca um futuro para Santa Maria, que contemple os anseios da nossa população. aqui nós temos recebido o apoio permanente para viabilizar ações e legislações necessárias para melhorar a qualidade de vida de nossa população e também de nossas empresas, como foi o caso da recepção da Lei Estadual nº 14376, buscando agilizar a liberação de alvarás para a instalação de empresas, sem, no entanto, reduzir a segurança necessária. coloco a Désmen à disposição como parceira da Câmara, sempre que for necessário para melhorar a qualidade de vida do nosso município. Como já foi dito, eu nasci em Sertão e me criei em Erechim, junto com mais cinco irmãos, quatro dos quais também vieram para Santa Maria e dois estão aqui presentes. Vim para cursar o terceiro científico e me preparar melhor para o vestibular da engenharia elétrica. Pela legislação estadual, desculpe, atual, pela legislação atual, muitas vezes eu fui um, entre parênteses, explorado. Pelo capitalismo. Pela cultura atual, muitas vezes eu fui um babaca. Fui explorado pelos meus pais, que me obrigaram, entre parênteses, a ajudar a criar meus irmãos. Fui explorado pelos comerciantes, que me pagaram pouco quando, dos 10 aos 13 anos, eu ia de bicicleta vender chuchu e mandioca produzidos em nossa chácara para auxiliar no orçamento da família. Fui explorado pela oficina mecânica, onde trabalhei dos 13 aos 17 anos sem carteira assinada. Fui babaca porque não entrei na justiça exigindo meus direitos. Fui explorado no primeiro ano em Santa Maria, quando trabalhei sem carteira assinada e estudava à noite. Mais uma vez fui babaca porque não entrei na justiça exigindo meus direitos. fui babaca quando não busquei um artifício para evitar prestar o serviço militar, general. No primeiro ano de engenharia, também entre aspas, o Estado não me protegeu porque eu tive que fazer faculdade de manhã, NPR de tarde, estudar para os dois à noite e nos fins de semana, como muita gente também faz ainda hoje, mas não tive tempo para o lazer. Bom, pessoal, essa é uma fotografia parcial e resumida da década de 50 e 60 do século passado. Era uma época que se respeitava os pais, os professores, a polícia, uma época que eu passei um ano inteiro voltando à noite, a pé, sozinho, às 23 horas do Colégio Maria Rocha até a Casa de Retiros, onde eu morava com meus tios, aos quais agradeço pelos dois anos e meio que me alojaram, e nunca fui assaltado ou tive qualquer contratempo no caminho. Mas, na realidade, pessoal, eu nunca me senti explorado. Nunca me senti um babaca. Ao contrário, toda essa experiência me preparou melhor para o futuro, para a vida. E quando me formei, em 1971, eu já era um profissional preparado e em condições de enfrentar o mercado. sem necessidade de especialização, trainee, mestrado ou doutorado, como acontece hoje. O que vejo hoje em nosso país é um excesso de leis que procuram proteger os cidadãos, mas que, na realidade, impedem que tenham experiência de vida vida e que cresçam como seres humanos. Um país onde um adolescente de 15, 16 anos não pode trabalhar para aprender uma profissão, mas pode ficar na rua aprendendo malandragem e se drogando. o que vejo hoje é uma falta de limites que, na maioria das vezes, não são transmitidos pelas famílias aos filhos para que as crianças e os adultos aprendam a respeitar o direito dos outros. O que vejo hoje é um excesso de egocentrismo onde as pessoas consideram só terem direitos e não terem obrigações para com a sociedade e com o seu próximo. Assistindo uma palestra ontem, entendi mais claramente por que a cultura de alguns países é diferente dos outros. Numa comparação entre os Estados Unidos e o Brasil, aquele país foi fundado por pessoas que eram perseguidas em seu país de origem e buscaram criar um novo lar onde pudessem desenvolver suas crenças e seu futuro com liberdade. Já o Brasil e a América Latina foram colonizados por países que queriam explorar o novo mundo. hoje não é muito diferente dos anos 1500, pois a maioria dos partidos prioriza projetos para se perpetuar no poder e grande parte de nossos políticos se preocupam mais com os projetos pessoais, como vimos claramente no dia 17 de abril, quando da votação da admissibilidade do impeachment pela Câmara de Deputados. Poucos têm projeto de um país de um mundo melhor. Hoje predomina no Brasil o assistencialismo, o populismo, o imediatismo, que, se não mudar, vai deixar um país falido para as próximas gerações. se nossas lideranças políticas que deveriam dar o exemplo se comportam dessa forma, que exemplo estão dando para o país? Como esperam que a população se comporte? Nossa geração só vai conseguir deixar um país melhor se exercermos mais a cidadania, se nos manifestarmos mais, se perdermos o constrangimento, o medo de sair às ruas e dizermos o que pensamos e que país queremos. Eu recebi muito de Santa Maria, desde o apoio de meus tios quando cheguei, seguidos de seis anos de estudos, começando pelo Colégio Maria Rocha, depois o NPR e a Faculdade de Engenharia. Consegui cursar a faculdade porque fui contemplado com casa de estudante e bolsa alimentação. Estagei no escritório de obras da Universidade Federal de Santa Maria, de 70 e 71, onde aprendi muito, o que me capacitou a ter sucesso como profissional de engenharia e como empresário. Em 1972, criei com mais dois sócios a minha primeira empresa e fui convidado para lecionar no Centro de Tecnologia da Universidade Federal. Como já comentei, não nasci em Santa Maria, mas decidi viver aqui. Alguns anos depois de formado, encontrei a Carmen. Ela disse que foi ela que me encontrou, mas o resultado é o mesmo. Nos casamos, tivemos três filhos, muito bem criados, mais por ela do que por mim. As primeiras necessidades do ser humano são se alimentar e ter onde morar. A partir daí, educação, saúde e sucesso profissional. Para mim, não basta só isso, pois percebi que a minha qualidade de vida depende da qualidade de vida do local onde moro, da cidade, do país onde vivo. Ao longo da minha vida, aprendi que, se formos individualistas, se cada um pensar só em si, dificilmente teremos um ambiente agradável para viver, seja em nossa casa, em nosso círculo de amizades, no trabalho ou na cidade onde moramos. Aprendi que, se quisermos uma melhor qualidade de vida, precisamos dedicar parte do nosso tempo a entender como nosso país, estado e município se movem, como evoluem e como podemos auxiliar para atender melhor as necessidades da população. Nas primeiras etapas da minha vida, dediquei a maior parte do meu tempo a ter sucesso pessoal e financeiro. Atualmente, a maior parte do meu tempo é dedicada a trabalho voluntário, para construir uma cidade e um país melhor. Por isso, aceitei participar como voluntário de diretorias e conselhos de entidades empresariais, de conselhos de instituições como a Universidade Federal e a Unifra. Aceitei participar da vida pública e aceito eventualmente convites para ministrar palestras, além de muitas outras atividades. por isso, me propus a participar da criação de diversas instituições como o Fórum das Entidades Empresariais, o Escritório da Cidade, a Associação Parque Tecnológico de Santa Maria, do qual sou diretor, e a Agência de Desenvolvimento. Todas elas reunindo lideranças e voluntários, guardem bem essa palavra, pessoal, voluntários, que buscam construir uma cidade em um país melhor. todas elas instituições abertas à participação de voluntários. Acredito que seja por esse trabalho e por essa dedicação, por essa participação, que estou recebendo hoje a medalha Coração do Rio Grande. Me sinto honrado e agradeço mais uma vez aos vereadores, em especial ao vereador César Guen. agradeço e compartilho essa homenagem com as pessoas que fazem parte da minha vida familiar, em especial a Carmen, compartilho com meus amigos e principalmente com as pessoas que participaram comigo ao longo dessa caminhada. Muitos aqui presentes. Vocês todos também têm parte no mérito. Muito obrigado. Aplausos Para brilhantar essa sessão solene, convidamos o músico Júnior Benaduce para interpretar as canções Coração do Rio Grande de Oswaldo Medeiros e Santa Maria de Beto Pires. Júnior Benaduce Júnior Benaduce Meus parabéns, é uma homenagem muito bem feita. Pediram que eu viesse cantar e essa é a única casa em Santa Maria que é a Casa do Povo que eu venho e canto graciosamente. Sempre que me chamam e sempre que quiserem me chamar eu venho com certeza com o maior carinho graciosamente para todos vocês. como é uma homenagem de Santa Maria Coração do Rio Grande nada melhor que tocar uma música da nossa tertúlia musical uma nativista que é da segunda tertúlia a canção Coração do Rio Grande No coração do Rio Grande um dia eu fui morar lá encontrei muito amor lá aprendi a amar naqueles pagos chegados qual aconchego de um lar Tomei a força Galdéria e me apeguei ao lugar Nas entranhas do Rio Grande A cultura, a tradição Os valores se entrelaçam Em confraternização Lá eu vi a gauchinha Vi também o velho peão A cantar a prenda minha A cantar a prenda minha Com sua canha e o chimarrão No coração do Rio Grande Um dia eu fui morar Lá encontrei muito amor Lá aprendi a amar Naqueles pagos chegados Qual aconchego de um lar Tomei a força Galdéria E me apeguei ao lugar Na convivência crioula O Rio Grande O Rio Grande me mostrou Toda a beleza da vida O seu sentido e o que eu sou Vi o que eu sou Vi o vasca e a chinoca O hume no ano e o pampeiro Vi bandos de quero-quero O chicote e o cavalo Do negro do pastoreio Vamos lá Vamos lá me ajudem No coração do Rio Grande Um dia eu fui morar Lá encontrei muito amor Lá aprendi a amar Naqueles pagos chegados Qual aconchego de um lar Qual aconchego de um lar Tomei a força Galdéria E me apeguei a força Galdéria E me apeguei ao lugar Lá encontrei muito amor Lá aprendi a amar Naqueles pagos chegados Qual aconchego de um lar No coração do Rio Grande Obrigado por ter vindo pra cá, Wilson Um dia eu fui morar Peço desculpas pela indumentária Hoje eu não vim empilchado Porque realmente eu sabia Que eu tinha uma solenidade Mas não me lembrava Que era aqui hoje Aí a Alessandra me liga Bah, que horas tu chega? Eu, que horas eu chego aonde? Na câmara hoje Eu digo, bah Ainda bem que eu sempre Levo o violão comigo E quero também agradecer Eu tenho que fazer um agradecimento Muito especial A um grande amigo Que há alguns anos atrás Eu estava em Porto Alegre Trabalhei no governo Rigoto Em Porto Alegre E eu estava lá Tinha terminado o nosso governo E eu queria voltar a Santa Maria E ele proporcionou Que eu voltasse a Santa Maria Que é o meu amigo E um nobre vereador dessa casa Paulo de Nardim Muito obrigado, meu amigo Paulo Fazer a saideira Que é para não alongar muito Uma música de um grande amigo E um grande músico Um santamarense Que onde vai Leva a nossa Santa Maria Que é o Beto Pires E quero fazer um agradecimento De coração especial A uma pessoa que está aqui E que leve Ao meu amigo Ao seu Ilídio Seu Cláudio Muito obrigado Pela sua presença Sua parceria Ele que é meu patrocinador Patrocinador do Grupo Raízes Uma pessoa que investe em cultura Investe na música do Rio Grande Obrigado, seu Cláudio Meu monumento Estradas e trilhos Minha saudade Esse tempo que vai Este serrito Estes montes Me guardam E ainda aguardam Se um dia eu voltar Batir Santa Maria Me guarda Esses montes Que em suas fontes Há som de oração Santa Maria Da boca do monte Pra ti Meu canto Acalando E canção Sol na praça Presidente Quente é teu calor Muita banda Na varanda E na orelha Um cobertor Tanta vida Diferente Tanta gente Vem e vai Em certeza De quem entra Mas saudades De quem sai Lá 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 Não entendeu quem já vai, quem lá vem Triste é sentir, virar som de saudade Quando vai longe o apito do trem Santa Maria, Maria da Graça Doce menina, Maria a fumaça Verde, tão verde, tão cheia de si Que dá vontade de cantar pra ti Sol na praça, presidente Quente é teu calor Muita banda na varanda E na orelha um cobertor Tanta vida diferente Tanta gente vem e vai Incerteza de quem entra Mas saudades de quem sai Valeu Santa Maria, muito obrigado! Com a palavra o presidente da Câmara Municipal de Vereadores Vereador Luiz Carlos Ávila da Silva Para suas considerações Queremos agradecer ao Júnior que abrilhantou a nossa noite com essa música E tenho um carinho muito especial pela nossa casa E se deixar ele não termina essa sessão hoje Muito obrigado Júnior Queremos agradecer a presença dos nossos colegas E alguns vereadores que estão representando essa casa em outras atividades em Santa Maria Nós somos muito gratos Nós somos muito gratos à presença do nosso general, general Cardoso Que sempre está conosco em quase todas as nossas atividades Quando pode, está nos prestigiando Muito obrigado Agradecer a Carme, que também sempre, quando pode, está aqui representando o nosso prefeito Que está em agenda preparatória para a vinda do governador amanhã Por isso não se pode estar aqui nessa noite Agradecer ao coronel Vornei também, que sempre nos prestigia em todos os nossos eventos Agradecer a todos os senhores e senhoras que se encontram nessa noite Aqui no nosso plenário Nossos servidores da RP e também da TV Câmara Agradecer os amigos do Serro, seus familiares que aqui se encontram E agradecer a Serro A Deus, em primeiro lugar, por nos proporcionar esse momento Que nos proporcionou essa noite Essa homenagem que Santa Maria faz para ti Pelos 158 anos Na vida nada é por acaso Saiu lá do teu município, veio para cá Construiu uma história muito bonita Que o nosso colega vereador César Guedes relatou E tu vivenciando, nos relatando sobre a tua história de vida O que tu passou Demonstra hoje na tua personalidade É dono de uma carisma Muito importante Uma humildade Poucas pessoas são tão humildes que nem o ser Uma pessoa que não vê maldade em ninguém, em nada E onde ele se encontra nos seus laços, tem amigo Ele irradia todos os seus amigos Portanto, essa casa hoje está cheia justamente Por tudo o que tu és Por tudo o que tu fez para a nossa cidade Na iniciativa privada, quanto empresário Empresário com mais de 40 anos Colaborando para o desenvolvimento da cidade Quanto professor Quanto líder E hoje dedica a tua vida Em benefício da nossa cidade Essa medalha Coração do Rio Grande É escolhida por nós vereadores Mas na realidade ela é De toda Santa Maria Que aqui está a representação do poder do todo Então toda cidade hoje Nessa noite Acaba fazendo uma justa homenagem Merecida Por tudo o que tu fez Por tudo o que tem feito E se nos permitir Nós pedimos a Deus Nosso mestre maior Para que possa continuar te dando muita saúde Para que tu possa continuar nessa trajetória Devendo a nossa cidade Um futuro Apostando nas pessoas Apostando nas empresas E trata todo teu semelhante Como a ti mesmo Então tu é uma pessoa Que nos transmite Muita alegria Muita segurança Muita paz Quando recebemos a tua visita No início do ano Demonstrando muita preocupação Com o desenvolvimento da nossa cidade Fazendo coisas Coisas que muitos de nós Santamarienses Não fizemos pela nossa cidade E aqui tu Deus colocou Teus familiares Eu perguntava Se tu conheceu A Carme aqui Eles que conheceu Santa Maria E a música Foi perfeita A primeira música Tocada Perfeita E essa homenagem E pedimos a Deus Que nos proteja No retorno Dos nossos lares Que possamos retornar Com segurança Logo após o nosso hino De Santa Maria Nós encerramos a sessão E desejamos Boa noite a todos Agradecemos a presença Agradecemos a presença de todos E os convidamos Para imposição de respeito Cantarmos o hino De Santa Maria Com letra de Aristildo Arréquia E música do maestro Antônio Setembrino dos Santos E então encerrarmos Esta sessão solene Muito obrigada a todos E uma boa noite Agradecemos a presença Entre os mundos se abre sorriso, é a vida do bem balançar. Liberdade, honra, força e justiça, paz e amor, sombra escura e mortal. Santa Maria, cardíaca no dia, a mãe meia-via, protege o meu lar. Santa Maria, cidade de alegria, no longe do tempo, que as liga frotar. Santa Maria, cardíaca no dia, o erro e o abenço da bela alegria. Santa Maria, cidade de alegria, sou bem orgulhoso, meu fã de ti. Foste barco de abrigo e passagem, que a história nos vou estender. E nas asas do vento milhado, o abrigo do bem vem trazer. Mil saudades, tantas glórias passadas, que hoje em dia eu ciência e salem. Santa Maria, cardíaca no dia, a mãe meia-via, protege o meu lar. Santa Maria, cidade de alegria, no longe do tempo, que as liga frotar. Santa Maria, cardíaca no dia, o erro e o abenço da bela alegria. Santa Maria, cidade de alegria, sou bem orgulhoso, meu fã do ventinho. Nas raízes, do onde é o presente, é o futuro da congelação. Lei semente, tapé e cultura, porta o chão do meu sotação. Na orteza, do livro e do trabalho, arte e luz, pintam o céu e no teu chão. Santa Maria, cardíaca no dia, a mãe meia-via, protege o meu lar. Santa Maria, cidade de alegria, no longe do tempo, que as liga frotar. Santa Maria, cardíaca no dia, o resto da bênção da bela alegria. Santa Maria, cidade de alegria, sou bem orgulhoso, meu fã do ventinho. Santa Maria, cardíaca no dia, o resto da bênção da bela alegria. Obrigado. Obrigado.